Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também, eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então, um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes, que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Fala, Bela. Thaís Rangel, essa aqui, eu acho que talvez, bom, vou mandar aqui, mas é bem subjetiva. Uma vez sonhei que subiu uma montanha. Quando desci, era recebido por uma senhora que dizia, bem-vindos, vocês estão no planeta Cão, o primeiro planeta depois do inferno. O que vocês podem dizer sobre isso? Ô, louco. É sonho. Um sonho, só um sonho, Vandinho? Ó, primeiro que o inferno não tá nem criado ainda. Biblicamente, ele não foi criado ainda, ele será criado. Após a... como chama? Juízo final? É, depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento. Agora, eu falo assim, quer dizer, que coisa maluca? Ele não está criado no tempo histórico. O que eu, você, a gente tá vivendo é o tempo histórico. Mas, no tempo de Deus, que ele já tem a pré-ciência de tudo, já tá criado. Entendeu? Então, naquele tempo, naquele... Dentro daquele esquema espiritual, todas as coisas já estão criadas. Bem antes, né? De ser materializado. Bem antes de ser materializado. Ou seja, existe um local onde já tá tudo criado, esperando o tempo histórico pra se materializar, pra acontecer. Mas já existe. Agora, como a gente vive o tempo histórico, então a gente não fala de inferno. Esse negócio que fala, é, vai pro inferno. Porque o inferno, assim, meu, é todo balela. Sim. Porque as pessoas não leem e não conhecem as escrituras. Certo. Fala, Vendinha. Quer falar do sonho da moça? Então, nesse sonho, espiritualmente, traz conflitos mentais, indecisões pessoais, dificuldades em determinar a própria vida. Então, provavelmente, quando ela teve esse sonho, ela tava passando por algumas dificuldades emocionais, ou com alguma dificuldade de tomar determinadas decisões. Então, esse sonho, ele traz um bloqueio mental, dificuldade de determinar certos caminhos. Então, precisa dar uma meditada, uma psicóloga, pôr pra fora, né, esses problemas. É. Porque ela não vai pro inferno, Thaís Rangel. Não, Tatá, não vai. E a Tatá também, pelo jeito aqui que eu tô puxando, é uma fofa de um coração muito gostoso. Então, o capeta não quer gente bom, né? Não sei o que o capeta quer, Daniel. Você, o Dante, passou em cão ou não? Olha, o Dante, ele sabe que o cão é o demônio, né? Então, pode ser. E o Dante só tava querendo uma garota, né? Ele tava em depressão. Então, talvez... Como todos nós. O Dante, passou em cão ou não?